O Chapitou quer dizer tenda de circo em francês. Teresa Ricot aportuguesou a palavra e criou um conceito. O Chapitou, antiga cadeia feminina, é agora terreno de ousadia e criatividade. É que faz a formação artística, nas artes e nos ofícios, o que projeta a área da cultura. Por isso, tudo isto é um pensamento integrado e que culmina com uma economia social. Economia social é aquilo que é feito de espetáculo à noite, tem que render para durante o dia para o social. O projeto nasceu para provar que é possível desenhar um percurso de vida através das artes. Normalmente costumamos vê-los encostados, não encostados, uns são mais alegres, uns são mais tristes. E há sempre um problema por trás. E nós, para conhecer e para saber, para fazê-los trabalhar ou estar bem dispostos ou estar bem na escola, nós temos que os conhecer. Não é que a gente faça uma aula diferente para as outras pessoas porque essa pessoa está mal. Mas sim, tratá-lo de outra forma, pôr um bocadinho no colo, podemos dizer assim, pô-lo no colo e dar assim um bocado de minto. E no entanto, ele acaba por se animar. Para os 120 funcionários, não há desconhecidos nem entre os alunos, nem entre os que pedem ajuda. É realmente uma casa, uma casa de cultura, não é? E uma casa de cultura tem tudo, não é? Temos que cuidar da área social, do enquadramento social, das famílias, das pessoas, dos jovens, das crianças, tudo isso, pronto. É um modelo, não é? Que eu imagino para a sociedade. Vendo um aluno que, durante três anos, foi o meu aluno, em que eu estive a ensiná-lo. E que estive a chateá-lo, no bom sentido, em que nós tivemos problemas e tivemos bons momentos e é um bolo de emoção. Para estes artistas, o cenário tem de ser minimalista. Os adereços que utilizam têm de caber numa única mala. O corpo é a sua principal ferramenta de trabalho. O que eu gosto mais de fazer é equilíbrios e contorção. O corpo é sempre a base do meu futuro, não é? É o meu corpo que mostra as minhas habilidades técnicas, a minha criatividade. Os alunos não têm uma técnica muito alta, mas têm muito coração. E isso também é muito importante. Atualmente, o Chapitou é a única instituição a oferecer formação nas artes circenses em Portugal. O ser artista é uma coisa que tem que treinar tudo desde que acorda. Tem sempre que estar a treinar. Esse espírito, esse pensamento, essa sensibilidade, essa necessidade de não estar completamente presente. Porque acham que um artista é uma coisa mais bohémia do que propriamente trabalha em si. E isso está errado, esse pensamento está errado. Porque se a pessoa se treinar muito tarde, independentemente de ter espetáculo à noite, porque a nossa área é à noite, quer dizer, no dia seguinte tem que estar pronto para trabalhar, para ensaiar e para treinar. O Chapitou pode gabar-se de ter a companhia mais iterante do país. Desde a sua formação, em 1996, produziu 25 criações originais, apresentadas um pouco por todo o mundo. O Chapitou pode gabar-se de ter a companhia mais iterante do país.